Fala galera, aqui é o Bontocom, mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, tá? Estou aqui na minha conta comercial de 07, tá? Eu já estou para finalizar ela, inclusive, eu estava, como se diz, muita coisa para me resolver e eu precisava de um tempo para me pegar ali a playlist comercial de 07, dar uma olhada e ver se tinha alguma dica que faltava eu dar, né? Lógico, pode ser que tenha dica lá que eu não me lembre, que acho que já teve, não ainda teve, mas eu fiz ali o máximo que eu pude, tá? Lembrando que, se você tem alguma dúvida e não acha o vídeo, vai lá para pesquisa no YouTube, dita lá, BaltaPlayGames, espaço Last Day, espaço sua dúvida, que o vídeo vai aparecer, tá? Eu só tenho que fazer alguns vídeos para concluir essa conta e eu vou finalizar ela, tá? Para dar abertura para a conta começando 08, mais para frente, tá? E o que acontece, né? Eu já falei essa dica dentro de outros vídeos, mas eu criei um vídeo só para isso, porque eu vi que a galera tem muita essa dúvida, que é o quê, tá? Eu até recebi um comentário recente da pessoa falando, ah, por que o meu jogo é diferente dos seus? Ah, como que você consegue ir nessa área e eu não consigo? Como que é? O que acontece, galera, né? Você começa, né? Além de não poder ir em algumas áreas, você também não tem a força de ir em algumas áreas, tá? Então, se você está começando aí no jogo, a coisa ideal, lógico, é seguir o meu canal, né? Vai lá na aba playlist do canal, tem Convenção 07, lá eu fiz do 0 a 1 até o final, tá? E todas as dicas que tem lá, todos os vídeos são atualizados, tá? Não mudaram, então você pode seguir lá, né? E qual que é a segunda coisa? Ali embaixo, ali, galera, tem ali o ícone com interrogação, assim, ó, exclamação, né? Que é o caminho do sobrevivente, tá? O caminho do sobrevivente, galera, além de se acessar por esse menu aqui, quando você estiver dentro do mapa, vai estar ali debaixo do seu nome, vai estar a missão discriminando ela também, né? Falando o que você tem que fazer. Siga o caminho do sobrevivente, tá? O caminho do sobrevivente vai te dar uma direção e, com as missões que você vai completando, eles vão liberando novas áreas pra você ir, tá? É, assentamento, ele tem outras áreas. Vai indo. Quando você chegar numa missão que você não consiga fazer porque você tem que montar algum craft, você tá recolhendo os itens, aí você continua farmando nas áreas que você tem liberado pra você atingir os itens pra fazer aquele item, pra você concluir a missão e continuar, belezinha? Então, é, você vai fazendo o caminho do sobrevivente. Enquanto você vai fazendo, você vai invadindo as localidades que já tem liberado, né? Você vai continuar invadindo as florestas pra pegar a madeira e os itens que tem, vai continuar invadindo peredeira pra pegar madeira, ferro e os itens que tem, vai continuar sempre invadindo a casa mata alfa porque é muito importante, né? Montou a sua moto da casa mata alfa, continue invadindo pra você pegar itens pra evoluir a moto, pra você pegar armamento, né? Com a moto liberada, vocês vão conseguir liberar essa área de cima, tá? Vai vir na torre de vigia aqui com o gerador e vai liberar essa área de cima. Aí você vai farmar carvalho igual louco, tá? Pra você tá protegendo a sua base porque quando você chegar no level 150, libera essas invasões que eu faço todo dia e 8 horas da noite, né? E essas invasões aí vão te dar muitos recursos, né? Então, tem que ir, né? Igual aqui, aqui tem outra torre de vigia. Quando você vem aqui, vai liberar essa área, tá? Mas essa torre de transporte, você só consegue invadir lá depois que você montar o drone. Tem que seguir o caminho do sobrevivente. Vai chegar o momento do caminho do sobrevivente que eles vão te apresentar o assentamento, tá? O assentamento é uma segunda base, só que o funcionamento dela é diferente da primeira nossa, né? Então, nessa conta comissão de 07, eu ensinei tudo que você precisa saber sobre o assentamento, tá? Ela só não tem o level 4 das áreas, que eu ainda não consegui liberar nesta conta, mas na minha conta principal já tá liberada. E no canal tem a playlist assentamento, tá? Ela realmente tem todas as dicas, funcionamento, tudo que eu fiz na minha conta principal, né? E todos os leves ali das bancadas, tá? E todas as bancadas. Então, você acha lá, né? E tem essa parte aqui de cima, galera, né? Vai chegar o momento que você vai começar a montar o barco, né? Montou o barco aqui no porto, o barco vai aparecer. E você vai vir aqui e vai liberar esta área, então essa área vai ser liberada aí pra você, né? Esta outra área do pântano aqui, ó, que eu não tô liberada, é só depois de montar o tanque e a TV. Aí você vai vir nessa torre de vigia aqui, né? E ela vai liberar o pântano aqui pra você, tá? No caso do caminho de sobrevivente, ele não tem, ele não te pede montar o tanque e a TV justamente porque é muito difícil, tá? Mas ele vai te pedir ali pra estar montando o drone, né? Se eu não me engano, é o último que ele pede, né? Pra montar o drone e liberar o assentamento, tá? Então, no começo, que você não tem muito conhecimento do jogo, que é super normal, O conhecimento, ele vem no decorrer que você vai jogando, vai vendo vídeo, vai aprendendo, vai pesquisando, né? Então, no começo aí, se tiver no começo, siga, tá? O caminho de sobrevivente. Vai seguindo o caminho de sobrevivente, vai vendo essa série Começando 07 lá do começo, tá? Vai vendo ali suas dúvidas. Se teve dúvida ou não achou o vídeo, pesquise, tá? Porque é, é, você vai pegando conhecimento e rapidinho a sua localidade, seu mapa vai ficar grande assim, tá? Vai ficar cheio de coisa, tá? Então, é assim que libera, né? Agora, se você tentar ir numa área antes da missão do guia de sobrevivente pedir, você não vai conseguir entrar, né? Então, ah, mas eu não sei se a fábrica dá ou não. Então, se você chegou lá e a fábrica não abriu, pode ter certeza que vai ter que esperar o caminho de sobrevivente. Ah, não apareceu o assentamento. Calma, vai aparecer o caminho de sobrevivente. Pô, tentei entrar aqui, mas não deixo entrar, né? Você vai conseguir entrar no mapa, mas você vai conseguir entrar lá nesse mapa, mas não vai conseguir passar pelo portão. É por quê? Porque você tem que sair e seguir o caminho de sobrevivente, né? Então, essas áreas que você vai chegar e não vai dar, é porque você tem que fazer o caminho de sobrevivente, tá? Então, segue isso daí que eu falei, vai lá, invade caso mata alfa, tá? E outra coisa, sempre vai ter que continuar invadindo caso mata alfa, tá? Vai ser fonte de recurso demais. E quando você chegar aí no level 150, liberar invasão, né? Se você só baixar a protendida, faça invasão, que vai ser grande fonte de recurso, tá? E uma outra coisa, tá? Que você que tá aí começando, não chegou no level 150, tem que focar, além do caminho de sobrevivente, além de farmar os itens, tem que focar na casa mata alfa para montar a sua moto, tá? Porque assim que a moto estiver finalizada, fechou, finalizei minha moto agora. O seu foco principal vai ser vir aqui e farmar carvalho, tá? Você vai fazer outras coisas, vai, mas o seu foco principal vai ser farmar carvalho. Farm carvalho, tá? Para você ter uma base protegida. Porque se você chegar no level 150 e a sua base não estiver protegida, você não vai poder fazer invasão, né? Eles vão deixar, vão, vai correr isso de ser invadido. Você não vai poder fazer invasão e com isso você vai deixar de pegar um recurso top, né? Agora, se você chegou no level 150 com a base protegida, faça invasão. Então, aí um dos focos principais vai ser fazer missão do invasor para fazer o máximo de invasão que você conseguir durante a semana, tá? Porque vai vir invasão que vai vir e pouco item, mas vai vir itens que você vai usar. E vai chegar aquelas invasões que vai vir arsenal, vai vir muitos bilhetes da casa mata alfa e vai te ajudar demais, tá? Faz muita diferença. E também quando liberar o assentamento, foque no assentamento, tá? O assentamento ali vai chegar o momento que o único trabalho que você vai ter é pegar os prêmios diários e abastecer as bancadas e vai com o tempo ali, você vai conseguindo evoluir os mercenários, vai conseguir expandir na expedição e vai ganhar muito prêmio, muitos itens diários, fácil, 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 sem esforço. É só entrar, clicar em pegar e ir embora. E aqui compensa demais, tá? E outra coisa, você vai precisar, tá? Você vai precisar dos itens do assentamento para montar o drone, tá? Então, se você chega aqui na missão que eles pedem aqui para entrar aqui dentro e montar o drone, se você não está fazendo assentamento, vai ser um pouco mais difícil para montar o drone, tá? Então, faça o assentamento, tá? Então, eu queria fazer esse vídeo aqui para falar com a galera que se a sua localidade, se o mapa não está igual o meu, não está igual o do amigo seu, está menor, não tem tudo, é porque você não liberou a área, tá? Você tem que seguir o caminho de sobrevivência, seguir isso que eu falei, e ir liberando as áreas, tá? Liberando as torres de vigia que eu falei e as áreas vão liberar, tá? Vai chegar um momento aí que também vai vir ali um comboio diferente, que é para separar a caratera, né? Que eles vão te mandar para esse outro lado do mapa, né? Que é a área multiplayer do jogo, infelizmente é uma área que a galera não joga muito, porque é uma área bem diferente dessa daqui, mas também tem a localidade de lá. Belezinha, galera? Ah, e uma outra coisa, tá? Se você for no volta, eu até fiz vídeo recente, fiz uns dois vídeos recente falando isso, mas entrando dentro dessa dica, não tem como, tá? No momento, eu não sei se você vai estar vendo esse vídeo dois, três anos depois e já tenha liberado, mas até a gravação desse vídeo não tem como vir aqui, tá? A Casa de Matar Charles não existe, tá? Ela não existe, não tem como vir no quinto e no sexto andar da Casa de Matar Alfa, não tem como ir no quinto e no sexto andar da Casa de Matar Bravo, né? Acho que é isso, deixa eu ver outra localidade aqui, ó. Ah, essa área que pede helicóptero, não tem como ir, tá? Aqui tem como liberar os subúrbios, tá? Mas aqui ele não tem como ir ainda, né? Mas tem como liberar a localidade aqui, né? Minha conta principal tem, mas não tem como ir ainda, tá? Qualquer dúvida aí, comente. Muito obrigado, eu sou o Balto, que eu fiz no próximo vídeo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí, apesar que sou dinossauro, pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade, todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos estão embaixo na descrição.